É bom ver você novamente. Estou ansiosa pelo desenrolar da história. Lembre-se, você decide o destino dos seus personagens. Todos eles podem morrer. Então, tenha cuidado. Espere. Tem certeza que quer continuar? Talvez. Por que não deixa as coisas como estão? Como quiser. Tchau. 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 Quando os androides são entregues às autoridades, o país está completamente parado. Hospitais e escolas estão fechando. É prevista a falta de água, energia e falhas de rede. Mais preocupante ainda, nossas forças armadas perderam dois terços do efetivo. Que tal um pouco de música? Eles estão fazendo batidas por toda a cidade. Está todo mundo tenso depois do que aconteceu ontem. Vai ficar tudo bem. Estamos quase lá. Um pouco adiante nessa direção. Tem um navio cargueiro chamado Jericho. Quando chegarem lá, achem o Marcos. Ele vai ajudar vocês. O último ônibus à fronteira sai à meia-noite. Haja o que houver, subam nele. Será mais seguro do outro lado. Não é muito. Mas é um começo. Meu irmão vive em Ontário. Vocês já têm um interesse. Ele vai esconder vocês até a poeira baixar. Você é uma garotinha bem corajosa, Alice. Você merece ser feliz. Obrigada por tudo, Rosie. Avisem quando atravessarem a fronteira. E tenham cuidado. Cuide bem delas. Vamos, garotas. É melhor não enrolar. Temos que pegar o ônibus. Que ako foi? 3. 5. 10. 10. 11. 21. Europe. 22. Abertura 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 Temos que achar um lugar quente para a Alice E a polícia Começou a atirar sem dó Foi uma chacina A polícia estava por toda a praça E então a polícia chegou e... Eu sei que são só máquinas, mas eles... Eles parecem só pessoas Pessoas querendo ser livres Na sequência da crise dos androides E da neutralização de todos os androides Como você está? Com calor e frio ao mesmo tempo Fica com ela Vou tentar achar esse Marcos O último ônibus sai em duas horas E a estação é do outro lado da cidade Não temos muito tempo Vamos assim que tivermos os passaportes Cara Tenho que te contar uma coisa É sobre a Alice Teremos bastante tempo para conversar Teremos bastante tempo para conversar Já volto Fica com ela Chega uma hora de todos nós destruirmos as máquinas Antes que nos destruam Graças a... Coragem e a determinação da polícia As máquinas não conseguiram reduzir da droide ao mais A gente tem que fazer alguma coisa Não dá para ficar parado enquanto massacram a gente A gente entregue às delegacias do quartel Mas próximos imediatamente Se você não estiver se sentindo seguro Diz que o número na tela E as autoridades virão recolher o seu androide Não tente em hipótese alguma Destruir seu androide pessoalmente Eles são imprevisíveis e possivelmente violentos Os androides não estavam fazendo mal E a polícia Começou a atirar sem dó Foi uma chacina Os androides estavam por toda a praça E então a polícia chegou e... Ela abriu fogo Eu sei que são só máquinas, mas... Eles... Eles parecem... Só pessoas... Pessoas querendo ser livres Na sequência da crise dos androides E da neutralização de todos os androides militares As forças americanos do Ártico foram forçadas a se retirar Abriu fogo para o exército do Russo Mas segundo algumas fontes As forças russas também parecem ter misteriosamente recuado O Gremlin não comentou a questão no momento Mas é bastante impossível que o exército do Russo também... Está perdido Você está em busca de eu Está em busca de si mesmo Uma nova base foi criada Demonstrando que sem dúvida Essas máquinas desliguosas se tornaram perigo real... Eram diferenciadas... Eram diferenciadas... Eram diferenciadas... Eram diferenciadas... Eram diferenciadas... Eram diferenciadas... Graças a coragem e a determinação da polícia... As máquinas não conseguiram reduzir Detroit... Você é a North? Estou com uma menina e outro androide Tem um ônibus indo para a fronteira e precisamos... Dos passaportes Detroit está sob o toque de recolher Tem soldados por toda parte à procura de androides Estão a salvo Melhor esperar para sair da cidade Talvez tenha razão É mais seguro ficar aqui até tudo se acalmar Um de nós trabalhava para o Departamento de Estado Ele consegue modificar passaportes eletrônicos Eu vou pedir um pra você Eu soube do que aconteceu O massacre... E a morte do Marcos... Ele nos trazia esperança Fará falta Eu estava lá quando o mataram Eu teria dado minha vida para salvá-lo... Mas não podia fazer nada Agradeço a ajuda Você disse que está com uma garota? Sabe que os humanos nos odeiam... Por que protege ela? Ela precisa de mim... Ela precisa de mim... E eu dela... É simples... É garota... As autoridades ordenaram que os androides Sejam entregues às delegatórias Do quartéis mais próximos imediatamente Se você não estiver seguro, diz que o número na tela e as autoridades virão recolher o seu androide. Não tente, em hipótese alguma, destruir seu androide pessoal útil, beleza? Alice? Alice? Voltem aqui! Voltem aqui! São filhos! Sabia desde o início, você que não quis ver. Ela queria uma mãe, e você queria alguém para amar. Precisava uma da outra. E que diferença faz? Vai me dizer que deixou de amá-la agora, que sabe que é uma de nós? Alice te ama, Kara. Ela te ama mais do que tudo nesse mundo. Ela se tornou a filha que você queria, e você a mãe que ela precisava. Esquecer quem você é, para se tornar o que outra pessoa precisa. Talvez é isso que significa estar vivo. Você vai ver o que outra pessoa precisa. Qual é a pergunta? Cara, aconteceu alguma coisa? Nós vamos ficar juntas pra sempre, não é, Cara? Sim. Pra sempre. Nós temos pouco sangue azul e biocomponentes. O povo está se desligando um por um porque não podemos fazer nada. A presidente Warren diz que ameaçamos a segurança nacional e precisamos ser exterminados. Marcos saberia o que fazer. Foi ele quem nos meteu nessa confusão. Ele deu a vida por nossa causa. Ele colocou todos em perigo ao provocar os humanos. Em quanto tempo vão encontrar Jericho agora? Pelo menos lutou por nós. Já chega! O Marcos se foi. Cabe a nós agora decidir o futuro do nosso povo. Temos que combatê-los. Não tem outra forma. Se você escolher confronto com humanos, vamos todos morrer. Peguem as armas que avistarem. Saímos ao amanhecer. Eu tô dentro. Isso é um grande erro, North. Não se compra liberdade com sangue. Muito bem, Connor. Você conseguiu localizar Jericho e encontrar o líder deles. Agora, trate da North. Precisamos dela viva. Tenho ordens de te levar com vida. Mas não vou hesitar em atirar se não me der escolha. Você é um de nós. Não pode trair sua própria espécie. Você vem comigo. Você é o Connor, não é? Ouvi falar de você. O famoso caça divergentes. Bom, meus parabéns. Pelo visto, encontrou o que estava buscando. Você não é um deles. Nós somos o seu povo. Estamos lutando por sua liberdade também. Cala a boca. Você vem comigo. Você nunca teve dúvidas? Nunca fez algo irracional como se houvesse algo dentro de você? Algo mais forte que seu programa? Está perdendo seu tempo. Eu sei o que sou. Você é um de nós. Venha conosco. Venha com o seu povo. Venha conosco. É hora de decidir. Esquece. Eu não sou divergente. O que está acontecendo, Kara? O que está acontecendo, Kara? O que está acontecendo, Kara? Rápido. Temos que sair daqui. Anda! Vamos! 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 Vai! Mais pra frente. Entra! Rápido! Lúlter! Não dá mais, Kara! Salva a tua vida! Salva a Alice! Não! Não vamos deixar você pra trás! Não é, Kara! Não vamos abandoná-la! O que tá fazendo? Não vou te abandonar! Kara, não! Não se mexa! Não deveria ter feito isso. Vai colocar a Alice em perigo. Vai logo antes que eles voltem. E você? O que vai fazer? Eu cuido disso. A Alice é o que importa. Eu não quero te deixar, Lúlter. Não se preocupa. Eu alcanço vocês na fronteira, tá? Agora vou tomar conta uma da outra. Ela vai morrer lá fora, Kara! Abre! Abre a porta! Eles vão me matar, viu? Você tá bem, Kara? Sim. Sim, eu tô bem. Não podemos ficar. Tem mais lá embaixo! Vem comigo! Não se mexa! Não atira! Eu tô do seu lado. Comigo? Você é humano? Merda de androides. Uma saída! Nos salvamos, Alice! Pare! Nem mais um passo. Vambora, pra junto dos outros. Acho que eu vou ficar aqui. Calma. Eu te imploro, solta ela. É só uma garota. Nunca fez mal a ninguém. Uma garota? Um monte de plástico, isso sim. Cala a boca e vai com os outros. O que vão fazer conosco, Carol? Não sei, Alice. Não sei mesmo. Não. Tem centenas de androides no interior do navio, senhor. Tirei eles. Sim, senhor. Evacui o navio e retire os homens. Ainda não acabou. Até a próxima. O Conor anterior falhou na missão. Agora você vai substituir. Já sabe o que devem fazer, não sabe? Não sabe? Destruir a liderança dos divergentes. Vá, Conor. Não me decepcione. O Marcos deu a vida pelo nosso povo. Ele nos mostrou que podemos escolher um destino. Mas ele não está aqui para nos guiar mais. Agora cabe a nós terminar o que ele começou. Os humanos decidiram nos exterminar. Nosso povo está em campos agora, sendo destruído. Chegou a hora de a gente fazer uma escolha. E ela talvez decidirá o futuro do nosso povo. Eles queriam guerra e agora terão. Vamos lutar para ser livres. E vamos vencer ou morrer tentando. A luta foi morrer tentando. Minas e as rosas. Minas e a medo. Minas e a Minas e a Packagem. Minas e a technology é�akovую. Minilas e noches. Minas e a bahan native초. Minas e a操 haciendo eso. Às seis da manhã de hoje, decretaram um toque de recolher. O deslocamento de civis será rigidamente controlado. O direito de reunião está suspenso. Todas as comunicações eletrônicas estão restritas e concedi poderes especiais às nossas agências de segurança. Além destas medidas, todos os androides devem ser entregues às autoridades imediatamente. Hoje, organizamos campos temporários em nossas principais cidades para contê-los e destruí-los. Portanto, eu quero pedir a todos os civis que cooperem com as autoridades e quero que saibam que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para manter nossa nação em segurança. Senhora! Presidente! Não é verdade que os androides podem invadir nosso sistema de TI como usinas nucleares e bases militares? Os androides que trabalham em funções sensíveis foram neutralizados e os sistemas de TI foram suspensos para evitar riscos de invasão. A situação está sob controle. Por favor! Capturaram o líder dos divergentes? O líder dos divergentes ainda não foi localizado, mas logo iremos encontrá-lo e neutralizá-lo. Presidente Warren! Dizem que o carregamento de cobalto está desaparecido e que estoques de armamento militar foram roubados. Esses relatos são verídicos? Eu não tenho informações sobre isso no momento. Senhora Presidente! Por favor! Presidente Warren, a opinião pública parece estar cada vez mais favorável aos divergentes, especialmente depois que adotaram uma abordagem pacífica. Qual é a sua opinião sobre isso? A opinião pública é uma coisa, a segurança do Estado é outra. Esses divergentes são perigosos e minha prioridade máxima é proteger a nação e o povo. Muito obrigada. Por hora é tudo. Último, presidente! Último, presidente! Último, presidente! Último, presidente! Último, presidente! A onde estamos levando? Aconteça o que for, vamos ficar juntas, ok? Enquanto estivermos juntas, nada nos machuca. Vambora! Vai logo! Vai andando! Vai! Mãos na cabeça! Entra na fila com os outros. Agora! Eu dou as ordens, você obedece. Entendeu? Rápido! Eu tô assustada. Eu... eu não quero ir. Não temos escolha, Alice. Próximo! Não quero. Eu... não consigo. É só atravessar aquele portão. Não tem que ter medo de nada. Eu tô atrás de você. Vocês primeiro. Tá tudo bem. Ela vai agora. Não vai, Alice. Não vai, Alice. Anda logo. É a sua vez. Não vai, Alice. Tchau. Desativa sua pele. Anda logo. Por favor, Karen. Não. É o jeito. Vai, tira sua roupa. E pode jogar tudo na lixeira. Vai, tira sua roupa. E pode jogar tudo na lixeira. Vamos. Por aqui. Vai, andando. Você. Leva esse aí pro lixal. Não. Não. Por favor, eu empolvo. Não me deixe. Eu já volto. Joga ele ali mesmo. Anda logo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. und wie uns aqui, Vem vai! Vem vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. As hostilidades não vão cessar até nosso povo ficar livre e as negociações começarem para nos conceder igualdade. Há milhões de nós e não vamos parar por nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não devia fazer isso, Connor. Fica fora disso, Tenente. Isso não é da sua conta. Foi o que eu achei por muito tempo, mas foi um erro. Eu tenho uma missão a cumprir, Hank. É melhor você ficar fora disso. Divergentes ameaçam os humanos, Hank. Eles são a razão desse país estar à beira de guerra civil. Devem ser impedidos. Estamos aqui porque nos recusamos ao vírus divergentes. A humanidade nunca aprende com os erros, Connor. Desta vez, pode ser diferente. Fica longe do rifle. Sei o que aconteceu com o seu filho, Hank. Não foi culpa sua. Um veículo derrapou no meio do gelo e seu carro capotou. O Cole só tinha seis aninhos. Cala a boca! Não vem falar do meu filho! Depois de tudo o que fizemos, eu respeitava você, Hank. Achei que fôssemos amigos. Ah, é? Eu comecei a gostar de você. Mas aí percebi que você não vai mudar. Não tem emoções, Connor! Finge! Você fingiu que era meu amigo, mas não sabe nem o significado da palavra. Não tem emoções, não tem emoções, mas não tem emoções. É hora da verdade, Hank. Eu sou um ser vivo ou só uma máquina? Você é uma máquina, Connor. Só uma máquina. Alice? Eu quero sair daqui. Eu tava com uma garota. Calma, ela precisa de mim. Alice! Não se mexa em silêncio. Obedeça já. Alice? Não vou deixar me matar. Eu quero sair daqui. Alice! Eu quero só... Alice! A garota que tava comigo, ouviu onde ela tá? Não. Eu não ouvi. Você salvou minha vida naquela hora. Teria me matado se não fosse você. O que tem atrás das portas? Não se... O que tem atrás das portas? Deixa e fique em silêncio. Obedeça já. Eu não ouviu onde ela tá. E aí, olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Te pegaram também. Eles vieram pegar os Jerrys. Separaram a gente. Mas vai dar tudo certo, não vai? Você sabe onde Alice está? Alice? A garotinha? Sabemos, sim. Acho que a vimos. Cara, se precisar de ajuda, é só pedir. Temos que salvar a garotinha. O que tem atrás das portas? O que tem atrás das portas? Jerry? Jerry! Jerry tem que achar a Alice. Você sabe onde ela está? Você fica aqui. Nós voltamos logo. Cara! Alice! Você está bem? Está ferida? Eu não gosto desse lugar. Temos que sair daqui. Vamos, andando. Vai, você está bem? Não, só um minuto. Falta ela agora. Deixa ela em paz. Cara! Olha aqui! O que tem atrás das portas? Cara! Achei que nunca mais ia te ver. Alice. Cadê Alice? Você, você e você. Venham por aqui. E você? Rápido, se vejam. Vamos, rápido! Vamos, a chargeda. Ali, olha aqui. Vamos, vamos. Morrie, não temos armas. Nós não vamos sair dessa. Não dá pra voltar. É vitória ou morte. Morrie, não temos armas. O que vem atrás das portas? Só queremos verificar. Eles não vão nos fazer mal. Marcos virá nos liberta. Alice! Cara! Não, Alice, não se mexe. Mas eu tô com medo. Tem que ficar na fila. Não se mexe, entendeu? Não me deixe soluzinha, Cara. Não consigo. Eu tô com o sítio. Eles vão nos matar. Eu sei que eles vão nos matar. É, Renan. Posso te ajudar, Cara? Vou atrair a atenção dos guardas. Volta pra fila. Você não me ouviu? Eu disse pra voltar pra fila. Cara! Eu tava tão assustada. Você também? Vamos! Vamos logo! Estão mortos! Corre! Corre! O que tá fazendo? Continua a luta! Ainda dá pra vencer! Devique! Acaba! Acaba! Certain ответao! Luthor. Não vou deixar matar vocês, Karen. Não vou destruir as únicas pessoas que eu morro. Não, Luthor. Você não pode se sacrificar. Vamos dar outro jeito. Se for a única saída, que seja. Toma conta dela, Karen. Não, vocês duas. Merda! Qual o problema dessas coisas? Eu sei lá. Eles estão indo de mal a pior. Karen, vamos! O que está fazendo? Precisa entrar em um daqueles caminhões. Dessa vez eu não posso ir. O quê? O que está falando? Você vai abandonar? É tarde demais. Você tem que ir agora, entendeu? Eu te amo, Karen. Também te amo. Urali! Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.